Olá meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro e vocês estão no canal da Culinária com Carmen Rosa. Hoje eu trago para vocês uma receita muito simples, cebola desidratada no forno e depois vou estar temperando essa cebola, fica uma delícia para estar colocando por cima de frango, pizza, pão, então fica juntinho comigo para não perder essa receita. Aqui para adiantar, eu já cortei, ó, cortei uma cebola, cortei uma branca, aí é só depois que cortar em rodelas e vou estar soltando aqui as rodelas da cebola todinha, tá? O forno já está ligado, tem que deixar no forno ali a 150 graus, está mexendo de vez em quando, virando, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas vale muito a pena, porque isso aqui comprando está muito caro, então, fazendo em casa fica mais barato e mais gostoso, que vocês vão ver do jeito que eu preparo esta cebola. Aí, eu tenho cebola roxa, duas cebolas roxas e uma cebola branca. Aí, para não grudar embaixo, passa um pouco de azeite ou banha de porco ou então gordura de galinha caipira, eu vou estar usando a gordura de galinha caipira para estar passando embaixo, tá? Vou botar na forma para colocar a cebola e não grudar. E é bem simples, é só isso. Demora em torno de uma hora para ficar pronto. O alho, desidratar o alho é bem mais prático, porque é mais rápido, mas a cebola demora mais por causa da... Ela contém muito líquido, tá? Contém muita água, o líquido da cebola vai soltando, aí demora um pouquinho mais, tá ok? Vou soltar tudo aqui, misturar e colocar no tabuleiro e gostar para vocês. Passei a banha de porco aqui, ó. E agora, vou estar espalhando as cebolas aqui, ó. Não pode descuidar de jeito nenhum, tá? Porque senão a parte fica mais queimada do que a outra, mais desidratada do que a outra. E agora, vou levar no forno daqui a uma hora, aí eu volto para vocês mostrando o resultado. Hoje o dia está sendo só para fazer tempero. Olha, essa daqui eu fiz, ó, cebola desidratada com pimenta rosa. A receita vai estar no canal hoje, né? Você não tem noção do cheiro. Ô, que delícia! Então, tirei essa daqui, ó, que eu já fiz, ó, uma receitinha e já coloquei aquela lá. Não perca a oportunidade de fazer na casa de vocês essa receita de tempero caseiro da Rosinha. Lembrando também para vocês, ó, nunca joga casca de cebola e casca de alho fora, tá? Estou fazendo vários temperos com casca de alho e casca de cebola. Muita gente já sabe, está juntando e já está fazendo meus temperinhos. E além disso, se não quiser tempero, serve para estar fazendo o chá, que o chá da casca de cebola com louro tem vários benefícios para a saúde. Depois eu vou estar passando tudinho para vocês, tá bom? Meus amores, está aqui o resultado final. Olha só, meus amores, como que não rende nada, né? Olha só a quantidade da cebola, como ficou depois dela desidratada, tá? Aí, aproveitando o forno, tá? Para não ficar o vídeo longo, como eu vou fazer essa cebola desidratada, temperada. Aqui, o que vocês estão vendo verdinho, é mostarda, tá? Folha de mostarda desidratada, que eu botei para secar no forno. Aqui, ó, pimentão. E aqui, tomate. E para me temperar, eu só vou usar o alho em pó, tá? Que eu vou estar colocando aqui o alho em pó. E vou estar misturando tudinho e prontinho. É esse tempero. Fica uma delícia, tá? Ideal para você estar colocando por cima de pizza, macarrão. Quando você fizer macarrão, assim, ar e óleo. Dá para vocês aproveitar esse temperinho para quase tudo. E depois de misturado, fica muito bonito, olha. Para quem está cheirando, assim, ó, a casquinha do tomate, quem não pode comer casquinha de tomate e a semente, ó, aproveita e faça tempero. A semente também do tomate é um excelente tempero, tá? Pode estar fazendo com a semente do tomate também. Mas a semente, eu estou é prontando. Porque tomate está caro e eu quero é colher. Prontar para colher depois. Ó. Essa receita aqui foi a pedido do meu esposo. Que ele gosta muito de estar comendo com pão, com torrada. E até por cima de carne, bife, ele coloca isso aqui e come. Então, espero que vocês gostem muito dessa receita. Faça aí na casa de vocês também. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa nos comentários. Ative o sininho de notificações para quem não for inscrito. Se inscreva e deixe aí o seu gostei para o YouTube entender que vocês estão gostando. E divulgar mais o meu trabalhinho. Fiquem todos com Deus. Desde já, muito obrigada pelo carinho e atenção de todos. E até o próximo vídeo. Kiss Kiss. Bye Bye. Tá vindo muitas novidades por aí. Vem comigo.